A combinação entre álcool e direção é uma das principais causas de acidentes de trânsito em todo o mundo. O consumo de álcool afeta negativamente as habilidades cognitivas, motoras e perceptivas do condutor, comprometendo sua capacidade de tomar decisões e reagir a situações de emergência. Os efeitos do álcool no organismo podem resultar em acidentes graves e até fatais, causando prejuízos não apenas para o condutor alcoolizado, mas também para outras pessoas envolvidas no trânsito. Esses acidentes poderiam ser evitados se houvesse a conscientização sobre os riscos do consumo de álcool e a adoção de comportamentos responsáveis. É fundamental que a sociedade como um todo se mobilize para combater a combinação de álcool e direção. Isso inclui campanhas educativas, fiscalização rigorosa das leis de trânsito e punições adequadas para os infratores. Além disso, é importante que os indivíduos assumam a responsabilidade de não consumir álcool antes de dirigir, buscando alternativas seguras, como utilizar transporte público, táxis ou aplicativos de transporte. A conscientização sobre os perigos do álcool e direção deve começar desde cedo, com programas educacionais nas escolas e envolvimento da família. É necessário que todos entendam que a segurança no trânsito é responsabilidade de cada um e que o consumo de álcool não deve ser negligenciado. Em conclusão, a combinação entre álcool e direção é extremamente perigosa e causa inúmeros acidentes de trânsito todos os anos. A conscientização sobre os riscos, a adoção de comportamentos responsáveis e a fiscalização rigorosa das leis são fundamentais para prevenir esses acidentes e preservar vidas. A segurança no trânsito é uma responsabilidade coletiva, e todos devem fazer a sua parte para evitar a combinação de álcool e direção. A segurança no trânsito é um problema.